Fala aí galera do canal Flamengo, temos aqui novas informações, já se preparando para o jogo da próxima quarta-feira, porém galera a notícia não é muito boa, a notícia que nós temos é que o lateral Rafinha, o nosso querido lateral Rafinha, lateral direito, torceu o tornozelo esquerdo no último jogo, vocês lembram que Rafinha ficou algum tempo no chão durante o jogo, fez algumas reclamações e após o exame realizado nessa segunda-feira, Rafinha não foi constatado fratura no local, segue tratamento intensivo em período integral, então galera, Rafinha não fraturou, graças a Deus, porém ele segue se preparando, não sei se ele estará em condições de atuar contra o Fluminense na próxima rodada, pode ser que ele seja desfalque, isso é um pouco preocupante, porque Rafinha é um atleta de qualidade, qualidade conhecida, claro, e que vai fazer muita falta se ficar de fora da partida. Outra notícia galera, isso daqui também não é uma notícia muito boa, apesar do que essa especulação está rolando há muito tempo, e nós apenas podemos aguardar as próximas informações, mas saiu no jornal Record de Portugal, de que o Benfica, além de Jorge Jesus, ainda está atrás de Gerson e Bruno Henrique, isso daí todo mundo meio que já sabe, mas agora saiu uma notícia no jornal português, que é o recorde, e o clube português estaria disposto a pagar 180 milhões pela dupla, gente, isso é um caminhão de dinheiro, é muito dinheiro, 180 milhões pela dupla, mas sinceramente, é muito dinheiro, mas não leva, não leva, 180 milhões não leva, é pouco, para levar os dois, na nossa opinião aqui do canal, tem que ser pelo menos uns 400 milhões, se não, não dá para levar, nem qualquer coisa pode levar, sei lá, a chuteira do Gerson, já está de bom tamanho para eles, é muito pouco pelos dois atletas, e Jorge Jesus pode estar, né, inclinado a deixar o Flamengo, essa notícia velha, meio não velha, mas todo mundo já está cansado de ouvir isso, mas os representantes do técnico conversam com o clube português há 12 dias, a proposta é de 5 anos, com os valores acima do que ele recebe, né, no Flamengo, né, vai ter um salário maior, apesar do que, gente, a grande preocupação do Jorge Jesus não é com o salário, o Jorge Jesus já tem uma vida financeira muito bem estabilizada, trabalhou no mundo árabe, já ganhou muito dinheiro dentro do futebol, se ele voltar para Portugal, com certeza será por questão familiar e tudo mais, então galera, essas são as notícias de hoje, agradeço a todos que acompanharam até aqui, de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, é isso aí galera, valeu e até a próxima.